Oi amigos do Ciberespaço, hoje é dia de estúdio show livre transmitido ao vivo diretamente do alto da Lapa para todo o mundo, para todo o universo virtual. E hoje nós teremos aqui uma banda que veio diretamente da ilha, sim, de Santa Catarina, para tocar aqui pra gente, com vocês, Aerocirco. Simples começo Eu não conheço Já não me sinto mais tão mal Parece cedo Não tive a mim Dá pra sempre tão normal O que fiz foi fazer O que quis Que você Já pagou Para ver É melhor Esquecer Ei, 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 ei Muito ótimo Se a pele O que foi Que a pele É Que a pele Se a pele Acabaria A sua beleza se gostaria Ah, não me conheço não Vem, eu não sei não É o final, pareço bem Felizmente estou tão mal O que era nessa, era a promessa O começo virá igual O que fiz foi querer Te amar pra valer Te beijar, nem vencer Só ficar com você Quer dinheiro, quer dinheiro Eu até quero, porque se eu viveria Antes de crescer, tudo acabaria também Se eu te contasse com a nossa cesta Eu entraria com toda certeza Que seria, dá-se uma beleza Se gostaria, ah, não me conheço não Eu me sei, não me sei o que não Não eu sei, não me sei Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho